RKA4JL – Bem-vindo à Khan Academy! No vídeo de hoje, nós vamos ver a anatomia e o funcionamento do rim. Os rins são muito loucos. Eles podem armazenar cerca de 22% do seu fornecimento de sangue em qualquer momento. Já ouvi em algum lugar que você pode ter um fluxo de 1 litro de sangue por minuto. E uma pessoa normal possui 5 litros de sangue. Isso significa que, dentro de 5 minutos, todo seu sangue vai passar pelos seus rins. Isso é loucura! Assim, acho que devemos investigar mais como nossos rins funcionam. E vamos começar, neste vídeo, com uma breve visão geral antes de ir para as partes específicas. Dessa forma, com esses dois rins bem aqui, vamos levar um pouco de sangue que vai entrar pela nossa artéria renal e sair, no final, através dos uréteres para produzir urina. Essa é uma visão geral do que acontece aqui. E a razão pela qual acontece isso é porque existem células em nosso corpo que produzem produtos residuais, ou mudam a acidez, ou mesmo a osmolalidade do nosso sangue. Nós já ouvimos esses termos antes. E é muito importante para nós regularmos qual é o pH do nosso sangue, ou quão ácido ele está, ou quantos osmoles nós temos, ou coisas que dizem onde íons ou água fluem. E nossos rins garantem que isso esteja em um nível definido. Então, indo para os detalhes, quando o sangue chega aos nossos rins, eles entram pela artéria renal. Então, eu tenho dois rins, duas artérias, uma aqui e outra ali, como você pode ver, e vão se ramificar em outras redes que são disseminadas a partir daqui. Vou falar mais sobre isso em um vídeo separado. Mas o que acontece é que vamos filtrar nosso sangue, processar e absorver íons e água. E quando reabsorvermos as coisas, que são importantes, vamos coletá-las pela veia renal. Assim, aqui estão duas veias renais azuis, uma para cada um dos nossos rins. Nossas veias renais vão pegar o retorno ou nutriente reabsorvido de volta para o nosso sangue e encaminhá-los para seguir o seu caminho. Então, agora nós sabemos como o sangue, no geral, entra e sai. Agora, vamos falar sobre as duas funções principais que nossos rins são responsáveis, ou quais são as duas principais funções que eles precisam ter para filtrar nosso sangue. Bem, a primeira função que você provavelmente adivinhou é filtração. Nós tomamos nosso sangue e nós o filtramos, por isso temos todos os produtos residuais e algumas moléculas importantes, como íons ou aminoácidos ou glicose, que são filtradas através dos rins. Então, algumas coisas que foram filtradas, nós queremos nos livrar. Todas as coisas ruins que nós não precisamos. A segunda função muito importante dos nossos rins é a coleta. Entre esses dois trabalhos, o rim levará o nosso sangue e produzirá alguma urina. Agora, nesse momento, devo mencionar que existe uma unidade funcional. E assim, quando falamos sobre funções, existe uma unidade sobre a qual podemos falar. A unidade funcional mais elementar do rim é chamada de néfron, o néfron. E o néfron é responsável pela filtragem e coleta. Nós vamos falar sobre algumas outras estruturas em um minuto, que são responsáveis apenas pela coleta. Mas o néfron é encarregado da filtração e coleta. Então, tem duas funções. E o néfron é situado em duas partes do rim. A primeira parte é uma espécie desta área externa bem aqui. Você pode ver que o invólucro do rim, como uma concha, que nós chamamos de córtex renal. Córtex é um termo que você provavelmente já ouviu falar. Córtex apenas significa a camada externa de todos os órgãos, a casca. Estas partes mais escuras de dentro, bem aqui, há algumas delas que você pode ver, está, de certa forma, no meio. E chamamos de medula renal. E medula, você pode pensar como medula adrenal ou medula oblonga. Significa apenas o meio, no meio. Então, está dentro do córtex. Nosso néfron está situado entre o córtex e a medula. Meio que começa aqui e se emaranham ao redor e, em seguida, mergulha em sua medula e, depois, salta de volta para cá e, depois, mergulha novamente. Então, vou desenhar isso em um vídeo separado. Todos os tipos de todas as partes separadas do néfron. Mas, por ora, entenda apenas que ele oscila entre o córtex e a medula. Enquanto ele oscila, determina se deve reabsorver coisas importantes ou que algumas coisas sejam coletadas pela urina. Agora, para o processo de coleta, temos estas pequenas coberturas que tocam a medula renal. Então, estas pequenas coberturas coletam a urina em primeiro lugar. É o primeiro ponto em que a urina se apresenta. É chamado de cálice renal. Então, este é o primeiro lugar onde a urina irá estar presente. Existe todo um grupo desses caras que se reúnem. Então, você tem esta área central aqui. A área central é chamada de pélvirenal. E é aí que todos os seus cálices coletam juntos. E, uma vez que você tem urina na sua pélvirenal, esta vai ser encaminhada por este tubo aqui. E é aí que a urina vai sair dos nossos rins. Este tubo é chamado de uréter. E temos dois uréteres bem aqui. E vamos falar em um vídeo separado sobre a bexiga. E, agora que falamos sobre o uréter, este é um bom momento para mencionar o que estes três caras fazem juntos. Tudo que você tem em um órgão, como o nosso rim, bem aqui. Este é o nosso rim. E, depois, há algumas coisas que estão saindo do seu rim. Estes três caras bem aqui. Nós chamamos este lugar, onde temos tubos ou vasos saindo, de hilo. Mas temos uma artéria renal, uma veia renal e um uréter saindo de um hilo renal por aqui. Tudo bem, esta é a anatomia e a estrutura dos nossos rins. Agora, por que não voltamos um pouco? E deixe-me colocar um ponto filosófico, se eu puder. Qual é o propósito do rim ficar fazendo isso? Por que devemos filtrar e coletar urina? Bem, os rins são, na verdade, um órgão muito importante para manter algo que é chamado de homeostase. E você, provavelmente, ouviu falar desse termo. Fala-se muito em biologia. Homeostase significa apenas como as coisas são. O status quo, que pode regular coisas como o pH do seu sangue. Assim, seus rins mantêm o pH no sangue, regulando a quantidade de íons de hidrogênio que estão lá. Também pode significar pressão arterial. Porque quando você tem muito sal, e você provavelmente já ouviu falar isso de muitos médicos, se você tem muita ingestão de sal, você vai ter pressão alta. Então, seus rins devem excretar a quantidade certa de sódio e íons cloreto para se certificar de que você não tem a pressão alta. Mas tem outras coisas aqui que o rim também mantém por homeostase. E isso poderia ser uma coisa como osmolaridade. E, claro, o principal que vamos falar em um próximo vídeo, que é apenas a excreção de produtos residuais, de se livrar dos materiais excessivos que temos. E um dos principais produtos que o rim libera é algo que é chamado de ureia. E vamos falar em ureia um pouquinho. Há muito em jogo aqui. E é por isso que é muito importante ter esses caras filtrando o seu sangue para produzir urina para manter a homeostase. Então, até o próximo vídeo e sigam o curso da Khan Academy. E aí E aí